Tom sem freio Tom sem freio e a grande corrida de balões Bem-vindos a Alegre Inglaterra na nona corrida anual de balões através do canal inglês até Paris, França O favorito de hoje é o bravo Tom sem freio Tom está na hora de encher o balão Deve dizer inflar Maria, não existe o termo encher em corridas de balões É claro que as vezes ele se enche de tanto correr Olha a lata de vaporizador Tom Mas esse é repelente de inseto Numa lata pressurizada Maria é só abrir por cima e então Repelente de inseto funciona melhor que hélio? Não, mas eu não vou me importar com detalhes Que visão espantosa amigos Eis o salame voador pilotado pelo famoso gastrônomo italiano Fellini Escalopinho E o lixo de Tóquio, o único balão transistorizado do mundo E o famoso estraga-raça internacional Barão automático e sua mascote Mascote? Rupert vai ganhar a corrida pra mim? Sim mestre O que eu fiz? O que foi que eu fiz? Nada careta, só estou esquentando Esse é o Bandeira Sera Estela em Vapor falando com o piloto do balão inglês Diga-me, nós temos chance, cara de proa? Eu duvido muito, irmão Mas se eu apostar uma nota em você, vou lhe dar uma pequena vantagem Isso é trambique? Que tolice Vamos chamá-lo de sorte inglesa nas corridas Para o seu lugar Quando eu soltar um saco de areia, você larga, coroa É? Agora, atenção Já Ih, o que é que houve, cara de proa? Vamos chamá-lo de sorte inglesa nas corridas, irmão Agora, coroa Os balões estão a 500 bens Coroa, você está atrasando a gente Agora estão a mil bens Coroa, larga Mas tu, estudo da mil bens Por que é que ela não largou uns 500? Porque algum bandido tacou cola na corda e pegue, seu imbecil Cola na sua corda, qual foi o cara nojento que teve essa ideia? Você, mestre Mas quem diria, é? E agora o lixo de Tokyo solta o seu lastro e toma a dianteira Já sabe o que fazer, Roberto Ah, ah Eu acho que é hora do japonêsinho dormir um pouco Agora o salame voador em primeiro lugar Mas esperem Pelino Escalopinho está atacando o seu próprio balão com garbo e faca Está tirando pedaços dele O salame estava com cara de gostoso Aí eu comi É meu engano É, tem toda razão, não tinha tempero Agora, Rupert, foi para o seu tio Otto Senão eu quebro a tua cara Tom, o barril está ganhando Puxa vida, Maria O peso extra vai retardar a gente Quer dizer que eu sou um peso morto? Vocês duas vão tirar a sorte para ver quem é que vai pular Pular? É o único jeito de aliviar o peso Mas Tom, nossa altura é de 10 mil pés? Bem, eu vou descer até uns 8 mil pés Como você é bonzinho, Tom Mesmo assim, dá para machucar o dedão? Bem, careta Daqui a pouco veremos a torre, e aí, Pellin? Nós estamos caindo O que é que você está fazendo, Paspalho? Nada, mestre Você não Outro Paspalho Estamos caindo Este bordo, Rupert Este bordo Não adianta Corte a corda Vê, mestre Muito bem, meninas Quem tirou a palha é menor Foi eu, Tom Desculpe, Maria Mas quero que você saiba de uma coisa O que é? O seu lastro mais lindo que eu já joguei Oh, Tom, que romântico Agora, adeus, Maria Estamos caindo de novo Vamos, atire um lastro Não posso, caiu uma moça na minha sopa Maria O seu pequeno truque não vai funcionar, ouviu? Alguém vai ter que se atirar deste balão E adivinha quem é? Eu? Não, careta Mas por que eu? Porque não tenho nenhuma atração por você, careta Pule Finestre Tom, estamos perdendo altitude É, o imersil miserável do careta caiu bem em cima do balão Como é que pode ter caído em cima se estamos acima deles, meu filho? Vamos chamá-lo de sorte inglesa nas corridas, coroa Não tenho nenhuma atração por você, careta Pule Finestre Tom, estamos perdendo altitude É, o imersil miserável do careta caiu bem em cima do balão Como é que pode ter caído em cima se estamos acima deles, meu filho? Vamos chamá-lo de sorte inglesa nas corridas, coroa Ema, 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 Ema Jamais vencerá o barão automático Adeus, estou sem freio E assim, três dias depois, o balão de Tom chega a Paris Sendo o único a terminar a corrida A multidão entusiasta estava muito viva O vencedor, o boa praça, Tom, sem freio Ipe, Ipe, Ura Parabéns, por... Maria, como é que veio parar aqui? Foi fácil, eu ladei o canal todo Vai pegar uma gripe de lascar com essa roupa, querida Você conhece algum jeito de me esquentar um pouquinho, Tom? É, eu acho que sim Venha cá, meu bem Pronto, eu aposto que o frio sumiu Não foi, meu bem? Se bem que não era isso que eu calculava, Tom Estão apenas 20 quilômetros até a Inglaterra, Maria Ema, Ema, Ema